A reunião da Kanaan Rá de Irasema a noite Kanaan O que é isso? O que é isso? Deus, eu não entendo, Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Mas Jesus só quer que nós possamos abrir a porta do nosso coração. Jesus só quer que nós nos entregamos. Tem gente aqui que está com o coração duro. Tem gente aqui que está passando por dificuldades. Ele só está pedindo socorro a Deus. Eu te falo, te entrega a Jesus. Corre atrás dele como a mulher do fluxo de sangue. Que correu e tocou na aula de Jesus e foi curada. Jesus quer que a gente corra atrás dele. Ele sabe da tua dor. Ele sabe da minha dor. Mas muitas das vezes Jesus quer que nós corra atrás dele.